Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Trazendo hoje mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre a Hornet, o tão aguardado review do novo porta-aviões americano. Estava devendo aí para vocês, mas no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre isso. Então tá, trazendo dicas de comandante, build, gameplay, padrão, como vocês já estão acostumados, beleza? Deixa aquele like para dar aquela força aí para a gente, se inscreva no canal se for sua primeira vez aqui. Ative também o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Se quiser seguir a gente também lá na roxinha, é só acompanhar o nome do canal que está aparecendo na tela e o link vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Agora sim, sem enrolação, solta a vinheta e bora para o vídeo. Bom, no vídeo de hoje, já que vamos falar sobre o CV, estou com um convidado especial aqui comigo. Estou com o querido Beelzebub da Star 2, jogador experiente na classe. Ele já adquiriu o seu Hornet, já andou treinando aí na pilotagem do CV. Vai estar podendo auxiliar a gente aí, dando dicas preciosas sobre o navio. E aí, Beelzebub, tudo bom, cara? Como é que você está? Boa noite para o pai, boa noite para o sol. Estou bem, só tentando aprender a jogar um pouquinho mais esse jogo que a gente tanto ama, né? Assim a gente vai levando a vida. Bora lá, então. Bom, galera, vamos começar pela blindagem da Hornet, né? Ela vem com um deck aí de 25mm. É algo que é meio padrão já no CV desse tier, né, Beel? O deck não é algo... É, nesse tier, por incrível que pareça, esses 25mm até conseguem aguentar alguma coisa bem longe. Mas... A curta distância, DD, encoraçado e cruzador conseguem aplicar muito dano nele. Chega a ser bem fraco a curta distância. E a cidadela dele é uma cidadela grande também, né? Não é uma cidadela... Você não pode vacilar, encoraçado, te pegar de lado, é caixão, né? Não sei se você já passou por isso nesses dias, nesses dois dias de ir jogando com ele aí. É, já passei uma vez, inclusive, mas também era contra tier 10, então não tinha muito o que fazer. Mas foi algo que eu cheguei a estranhar em relação aos outros CVs, né? Ele tem uma cidadela bem alta, bem grande. Um grande exemplo disso é o próprio Kaga ou Chakalov, que é até um pouco menor. Em comparação ao próprio de linha Lexington, então o Ornick tem uma cidadela bem alta. Tem que tomar muito cuidado com quem está atirando em você e como você vai se posicionar no mapa. Beleza. Sobrevivência deles, 50 mil pontos de energia cravados. O HP é algo que está na média do tier, né? Não foge muito. Isso. Os CVs normalmente não têm muito HP, né? Mas o Ornick, ele consegue ficar na média entre todos os de linha e todos os prêmios. Consegue se salvar um pouco quanto a isso. Vou deixar as aeronaves por último. Vamos passar a partilharia. Ele vem com 8 canhões e 127 milímetros de armamento secundária. Não é nada de especial, né? Pelo menos tem alguma coisa a comparar com o Siphon, que nem sequer tem. Tem um alcance aí de 6.6 quilômetros, 6 segundos de reload. Mas acho que se você chegar ao ponto de ter que usar essa secundária, a sua vida está bem ferrada, né? Como qualquer CV. Nesse caso, se precisar usar a secundária, não utilize, só forra. Só forra. E ela está ali apenas para visual, né? Porque se depender dela, o CV está ferrado. Não é um alemão da vida que você pode se apoiar um pouquinho na secundária. Se não ele é de ruxar aí e conseguir estar eliminando ele, né? Nesse caso aqui não vai dar muito certo. O antiaéreo dele, 62 pontos. Ele vai utilizar aquelas armamentas secundárias que a gente acabou de ver. 127 milímetros como armamento de antiaéreo. Mais os canhões de 28 e 20 milímetros. São 1.400 o dano de flak. Ele gera 4 flaks. 194 dano contínuo. Vai ter aí um alcance de 5.8 quilômetros. É um antiaéreo, para um CV, daria para se esperar algo melhor também, né? É, principalmente quando a gente fala dos americanos, né? Eles normalmente têm uma antiaérea muito boa para todos os tiros. Só que a Ornett, por incrível que pareça, ela veio apenas com 64 pontos. E isso numa batalha de 1 contra 1 ou 2 contra 2 CVs é algo que se torna bem perigoso. Principalmente pelo baixo dano contínuo dela. Ela tem os castas, né? Para se ajudar. Tanto o casta automático que ela libera quando é espotada, quanto o casta esquadrão, né? Mas é algo que é complicado de você contar, porque não é algo constante, né? Você vê, por exemplo, um soviético que vem com uma skip-bomba e ele te ignora completamente o teu casta. Ele dropa longe o suficiente para não cair dentro da área do casta. Ou até mesmo do antiaéreo do porta-avião mesmo, do navio, né? É, eu já sofri com a questão do antiaéreo sendo focado por dois CVs. Mas não é algo muito agradável de se ver, principalmente pelo baixo dano contínuo e pelas flaks que ele solta no ar. Quatro flaks apenas não seguram dano de ninguém. Principalmente de um Kaga ou de um Chakalove, que são os grandes exemplos dos CVs Chirot Premium. Só que é aquele negócio, né? Continua sendo algo bom para se usar no 1 contra 1. Agora, quando tiver mais de dois CVs do que normalmente acontece em uma partida de Chirot, se for focado, a pessoa vai sofrer. Passando para a manobridade, tem aí 32,5 nós de velocidade máxima, até que é uma velocidade interessante. Não é dos mais rápidos, mas também é dos mais lentos. Tem 1.060 metros de raio-círculo de curva e 12,3 é o tempo de virada de leme. Aqui eu acho que não tem nada o que falar muito, né? Algo que está bem padrão aí para o nível, né, Bel? É, por incrível que pareça, se a gente tiver todos os Tier 8, os 34.1 nós que a Ornett tem, ele consegue ser um dos serviços mais rápidos do Tier dele, né? É, dá para chegar em 34.1 com a bandeira, né? Que na minha tela eu estou mostrando com 32,8.1, em verdade, bem lembrado. Aqui eu utilizo a bandeirinha, só que o problema é o raio de curva dele, né? Então, continua sendo um CV bem grande, o autorota dele pode acabar batendo em ilha, ou até mesmo, para ficar andando em círculos, fugindo de um DD ou de um próprio CV, é bem complicado. Ele demora muito para girar e o leme demora muito para virar também. O ocultamento dele, aqui a gente está com 13.8 km, lembrando que a gente não está utilizando o build de ocultamento nem no comandante, nem nas atualizações. É um ocultamento alto, o que você diz, o Bel? 13.8, dá para lidar bem com esse ocultamento? 13.8 é o ocultamento padrão dos CVs para o Tier 8, né? Salvo algumas exceções, por exemplo, que a carga tem um 12.2, mas a Ornett fica com 13.8. O Tier vai ser padrão para o Tier dele, é só tomar cuidado com a questão de se posicionar no mapa. Legal. Bom, vamos então passar para os... Ah, a gente tem que falar das aeronaves ainda, vamos falar primeiro das aeronaves aqui nesta tela. Ele vem com três armamentos de aeronaves, três esquadrelhas. Tem o Bombardeiro Torpedeiro, o Bombardeiro AP e o Bombardeiro HE, que é o Esquadrão Tático da Hornet, que é algo que uma inovação, digamos assim, que a Hornet traz, que é aquela pegada do esquadrão que recarrega o esquadrão inteiro, né? Tem três minutos para recarregar, mas você vem com o esquadrão inteiro, um esquadrão bastante resistência. A gente vai mostrar mais dele em ação do gameplay e algo que a Hornet traz pela primeira vez no CV Premium, né? Assim como no CV de linha também. Bem, a respeito do Bombardeiro Torpedeiro, são aí oito aeronaves no esquadrão, dezesseis aeronaves no Convés, e você ataca com esquadrilhas de quatro aeronaves, ou seja, decola oito, ataca o suficiente para dois ataques, né? Caso não perca nenhuma aeronave. Mas eu acredito que o ideal seja, tanto na verdade, é algo que ele compartilha também com os Bombardeiros AP. Os Bombardeiros AP são dez aeronaves e atacam cinco, então dois ataques de cada esquadrão aí, né? Mas eu acredito que em ambos os casos o ideal seria você atacar e já dar o recall, né, Bel? Para manter, para mitigar a perda de avião, porque geralmente você perde aviões durante a aproximação e tudo mais, e acaba que o segundo ataque você não vai estar com o esquadrão completo. Então vai ser um ataque meio que, não diria inútil, mas com baixo potencial. Concordo ou estou falando besteira aqui? Não, concordo com tudo que você disse, principalmente na questão dos torpedeiros e dos Bombardeiros AP. O bom desse navio, pelo incrível que pareça, com esses dois esquadros apenas, é você mitigar a perda de aeronaves, mas como assim? Sempre que você der o drop, você volta com as aeronaves para o navio, e dá certo você já putear o mesmo esquadrão de novo, tanto torpedo como bombardeiro. Já aconteceu em partidas comigo, de chegar no final do jogo, e eu ter os dois esquadrões full, mais o esquadrão tático. Então, dependendo do nível, do tier que você joga contra, você consegue ter todas as aeronaves no endgame de jogo. Coisa que não acontece com muitos CVs nas partidas. Legal. É sempre bom mitigar dano. Legal. Bom, o Bombardeiro Torpedeiro vai ter uma equipe de reparo, cura, né? Já no Bombardeiro AP e no Esquadrão Tático, você não tem a cura. Você tem somente no Bombardeiro Torpedeiro mesmo. No AP, você vai ter o resfriamento do motor e o caça, que também vai estar presente aqui no Bombardeiro Torpedeiro. E no Esquadrão Tático do Bombardeiro HE, você tem somente o resfriamento do motor. Você não tem o caça aqui pra estar auxiliando aí com a antiaérea os seus aliados, né? Em algumas situações, eu mesmo já tive problemas com esse Bombardeiro Tático, por não ter o caça tudo pra explotar, como pra poder abrir o mapa pro meu time, né? Isso acabou me deixando um pouquinho tenso durante as partidas. Mas só o bucho de motor no B-25 eu acho que já é o suficiente pra você ter um controle de mapa de dano com ele. Legal. Vamos montar então aqui nossas recomendações de atualizações. No primeiro slot, a gente vai colocar a modificação dos grupos aéreos. Um melhorzinho que vai ter. Não tem porque você buildar antiaérea secundária. No segundo slot, a gente vai colocar a modificação dos motores da aeronave, pra te dar um pouquinho mais a duração do impulso de motor. Aqui no terceiro slot, a gente já tem duas melhorias que se encaixariam. Temos a modificação do Bombardeiro Torpedeiro, que vai te dar tempo de ataque nos Bombardeiros Torpedeiros de 5 segundos a mais, né? Você pode ficar mirado por mais tempo. Ou você pode aumentar em 5% a velocidade do torpedo. Bel, qual que é a sua recomendação? Então, como os torpedeiros têm uma baixa preparação pra armar, a velocidade do torpedo eu acho mais aconselhável pra poder tanto focar um emporaçado ou um cruzador, como também focar DD, o que dá muito certo com esse navio, principalmente com os torpedos. Bom, legal, legal. Quarto slot, novamente, temos duas opções interessantes. Modificação dos Bombardeiros Torpedeiros, que vai aumentar o HP dos Bombardeiros Torpedeiros. Ou a modificação dos Bombardeiros, que daí aumenta o HP dos Bombardeiros. Qual que seria a sua recomendação e por quê? Minha recomendação seria a dos Bombardeiros, principalmente pela questão do B-25. O esquadrão full fica com quase 32 mil de vida, o que é muita vida pra um tier 8, pra um esquadrão tier 8. Com ele dá pra se focar do tier 6 como ao tier 10 em grande parte dos navios. Já pra quem é acostumado a jogar com torpedos, focar com torpedos, pode usar tanto o HP nos torpedeiros, mas a Ornett é mais focada no B-25, então o HP nas Bombas são mais aconselháveis. Legal, legal. E por último, a gente vai ter a modificação do controle aéreo, que vai dar o tempo de preparação das aeronaves, melhorar a reconstrução de navios no seu deck. Então seriam essas as recomendações de atualizações para a Ornett. Já na build do comandante, a gente já tá com a build pronta aqui, uma build de 21 pontos, que o Del preparou pra gente, colocando supremacia aérea na primeira linha e o impulso do motor melhorado, duas habilidades da primeira linha. Na segunda linha, a gente vem com motores melhorados, pra dar uma velocidade melhor pra todos os esquadrões do navio. Na terceira linha, a gente vem com a estabilização da visão, que vai dar uma melhoria na mira de todas as aeronaves. A gente vai ter também a blindagem da aeronave, pra reduzir um pouquinho o dano sofrido pela antiaérea, pelo dano contínuo. A cura, na verdade não é cura, é o aumento do HP para as aeronaves, aumentando de 25 pontos de energia para cada nível do navio. E na última linha, a gente vem com o controle de voo de bombardeiros, que vai aumentar a velocidade de todos os bombardeiros, tanto o B-25 quanto o bombardeiro AP, e o fusível de proximidade, que vai estar negando a proteção anti-torpedo dos navios inimigos. Então, se o navio tiver redução de torpedo, ele vai estar negando em 10% essa negação do inimigo. Você quer comentar a respeito da build, Bel? Então, essa build é focada muito na questão dos bombardeiros de mergulho AP, né? E dos B-25, eu acho que ela é a mais apropriada pra se usar. Principalmente pela baixa velocidade que tem as aeronaves, e a maior quantidade de HP e redução de dano nelas também. Já o fusível de proximidade é pra negar os 10%, como você falou, papai, dos navios. O que ajuda a causar um dano muito bom, acertando os 4 torfidas. Bom, acho que era isso que a gente tinha pra mostrar aqui no porto. A gente vai dar sequência no vídeo agora. Tem um gameplay que o Bel separou pra gente, uma partida que ele fez aí com a Hornet. Em cima do gameplay, a gente vai estar trazendo mais informações técnicas sobre todos os parâmetros do navio. Então, segue o vídeo aí, galera, que tem mais informação chegando, hein? Hornet é o mais novo CV americano Premium nível 8. Um navio com grande valor histórico, que no jogo se diferencia pelo seu esquadrão especial de bombardeiros B-25, que vem ao custo da qualidade de seus outros esquadrões. Como a maioria dos CVs nível 8, a blindagem do Hornet não é nada de especial. E seu HP é de 50k, ligeiramente abaixo da média, mas com uma diferença quase irrelevante. O principal esquadrão que o Hornet irá utilizar, sempre que os B-25 estiverem indisponíveis, são os torpedeiros. Ele pode lançar uma esquadra de 8 aviões, que podem realizar 2 ataques com 4 aviões cada. Cada avião carrega consigo um torpedo de 4.600 de dano, podendo causar até 18,5k de dano se o alvo não tiver proteção de torpedo. Os aviões em si são bem lentos, perdendo em velocidade até para os torpedeiros de navios como Implecable, Enterprise e Pobeda. O seu HP também é baixo, então, a não ser que seu alvo não tenha antiaérea nenhuma, o ideal é fazer só um ataque com os aviões e chamá-los de volta, pois tentar um segundo ataque vai custar muito aviões para causar pouco dano. Os bombardeiros do Hornet sofrem os mesmos problemas de velocidade e HP que os torpedeiros, sendo apenas ligeiramente mais rápidos e com pouco mais de HP, mas ainda perdendo para o Implecable e o Enterprise. A qualidade de seu ataque não alivia a situação precária desses bombardeiros, que voam em uma esquadra de 10 aviões capazes de realizar até 2 ataques de 5 aviões cada. E cada avião carrega uma única bomba AP com um dano máximo de 3.600. O que é absurdamente patético para bombas AP e dependem de ataques perfeitos para acertar as cidadelas de alvos específicos que não podem causar incêndio. Por comparação, o Lepston lança 6 bombas HE em cada ataque, cada uma com um dano máximo de 9.200, dano que é reduzido para cerca de 3.100 na maioria dos alvos por não ser possível atingir suas cidadelas com bombas HE para causar o dano máximo. Mesmo assim, as 6 bombas poderiam causar um pouco mais de 18k de dano sem requerer cidadelas, além de terem uma alta chance de causar incêndios, enquanto que as bombas AP do Hornet podem causar no máximo 18k de dano se todas acertarem a cidadela do alvo. Essas bombas beiram a inutilidade e tornam os bombardeiros do Hornet uma ferramenta utilizada puramente para passar o tempo enquanto espera seus outros esquadrões retornarem. A compensação pela baixa qualidade dos outros esquadrões do Hornet são os B-25. Um esquadrão de 6 aviões, com ataque único e potencialmente devastador. Com 4 bombas por avião, ou 24 bombas no total, cada uma sendo uma bomba HE com 42mm de penetração, 7.300 de dano e 41% de chance de causar incêndio. A área de ataque é um pouco grande, tornando-o mais útil contra encoraçados e CVs com 42mm de deck ou menos. Mas com tantas bombas, mesmo um alvo menor como um CL ou um DD, dificilmente sairá ileso de um ataque desses aviões. Apesar de ser particularmente lentos para o tier, os B-25 não são tão mais lentos que os outros esquadrões do Hornet, mas por outro lado, receberam um HP extremamente alto. Tornando-o quase impossível para a maioria dos navios inimigos derrubarem mais do que um ou dois aviões, antes que eles realizem o ataque. Esse é o armamento principal do navio, mas com um tempo de preparação de 3 minutos, você não os utilizará com tanta frequência. Por outro lado, o esquadrão sempre volta completo, então você não será penalizado por perder seus B-25 em um ataque. A antiaérea do Hornet não é muito boa para um CV. Apesar de não ser tão ruim quanto a do Saipan, lhe faltam DPS e explosões na antiaérea de longo alcance. Alcance na antiaérea de curto alcance e a presença de qualquer antiaérea de médio alcance. O navio é bem vulnerável a outros CVs, mesmo com a proteção de seus caças. Como é de se esperar, na maioria dos CVs nível 8, o Hornet não é muito manobrável. Com um raio de círculo de curva de 1.060 metros e um tempo de virada de leme razoável de 12,3 segundos. Além de uma velocidade mediana de 32,5 nós. O ocultamento base do Hornet é de 13,8 quilômetros, o que é acima da média para o nível, sendo superior ao Implecable e ao Enterprise, mas ainda perdendo para navios como Pobeda e Saipan. O principal foco do Hornet são seus bombardeiros B-25. O resto do navio deixa muito a desejar para os padrões do nível 8, especialmente os bombardeiros AP, que são lentos, vulneráveis e sem muito poder ofensível. Os torpedos são um bom complemento, apesar da evidente falta de velocidade e HP. Mas só os B-25 salvam o navio, com seu alto potencial de dano contra navios grandes. De um modo geral, é um navio pouco interessante, mas sem versatilidade. Sendo totalmente focado em BBs e CVs como seus alvos principais, o que o torna uma aquisição inferior a navios como Chakalove e Kaga. Os B-25 são bonitos de ver em ação, mas a gameplay não se difere em nada de jogar com os bombardeiros do FDR. São lentos e resistentes, e com ataque pesado ideal para navios grandes. Só que o FDR tem a mesma vantagem de resistência em todos os seus esquadrões, enquanto o Hornet só possui essa vantagem com os B-25. E sem eles, mal teria o poder ofensivo de um CV Tier 6. Galera, esse era o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso review. Já quero deixar aqui o meu muito obrigado ao Bell por ter comparecido e dado esse suporte na criação desse vídeo com as suas dicas e o gameplay. Espero que vocês tenham curtido demais. Puderem deixar aquele like aí para dar aquela força. E se inscrever no canal caso for sua primeira vez aqui. Não esqueçam também de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Acompanhe a gente também lá na Roxinha. Fazemos live de segunda a sexta no período da noite. É só você colar por lá. Será sempre muito bem-vindo. Está aparecendo aqui na tela o nome do canal e vai estar na descrição desse vídeo também. Temos aqui no canal o clube de membros caso você queira dar um suporte ainda maior. É só você clicar no botão seja membro e conferir todos os nossos planos de assinaturas. Beleza? Galera, eu vou indo nessa. Um forte abraço a todos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Um forte abraço a todos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto